Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar biscoitos de gengibre. Essa é uma receita de família. Eu faço ela desde que eu era criança e fazia com a minha avó. Eu adoro esses biscoitos e eles me lembram boas lembranças, me deixam muito feliz quando eu faço. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, manteiga, amido de milho, sal, mel, bicarbonato de sódio, canela, açúcar mascavo, ovo e gengibre. Eu vou começar peneirando os ingredientes secos. E agora eu vou quebrar meu ovo, vou dar uma batidinha nele e vou misturar junto com os secos. Vou misturar também a minha manteiga e o meu mel. E vou misturar também o meu gengibre. Eu já estou com o gengibre fresco aqui ralado. E agora eu vou amassar assim com as mãos até formar uma massa homogênea. E a massa vai estar pronta a hora que ela estiver desgrudando das minhas mãos. Agora é empolvilhar aqui a superfície e abrir a minha massa com o rolo. Bom, já abri minha massa. Eu gosto de fazer o meu biscoito bem fininho. Quanto mais fininho, mais crocante ele fica. Então o meu está bem fininho. Eu vou usar aqui um cortador de violão e vamos ver como é que fica. E agora eu vou colocar os meus biscoitos de uma forma untada com farinha e manteiga. Você pode usar também o papel manteiga que facilita. Então vamos lá. Vou colocar meus biscoitos lá. Vou pôr aqui com cuidado. E tem que lembrar também de não deixar muito perto, porque senão eles vão se juntar. Esses biscoitos eles crescem. A primeira fornada dos meus biscoitos já está pronta. E é isso aqui. Eles estão douradinhos, assim que eles têm que ficar. Vamos esperar eles esfriarem, porque senão a gente não consegue tirar eles da forma. Aí eles esfriam da uma endurecida, aí é só tirar. Bom, minhas fornadas ficaram todas prontas e eu fiz biscoitos redondos, biscoitos de coração, biscoito de violão. E agora é só você tirar da forma e guardar num pote que feche bem, que tampe bem. E aí ele dura alguns dias, meu, e fica uma delícia. Tá uma delícia, super crocante esse biscoito, cara. E pra mim não tem igual, porque me lembra a minha infância e é muito gostoso. Experimenta fazer aí e depois você me conta. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PassoTenRoll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.